Prepara! Contato à frente! Fale um pouquinho da ESAF Escola de Segurança. A ESAF veio para ficar. Ela veio com o propósito de trazer cursos extremamente práticos para que você chegue ao próximo da realidade na formação que tanto exige para que tenha um profissional bem capacitado no futuro. São cursos abertos toda semana para áreas específicas da segurança. O aluno vem para cá, entra, faz o curso e sai apto, pronto, qualificado para ingressar no mercado de trabalho. Exatamente. O mercado está exigindo muito desses profissionais e não tem nada melhor que a escola. Trazer esse conteúdo dinâmico para aumentar a capacidade desse profissional na área de segurança. São aulas teóricas e tem também a prática. Exatamente. As aulas são desenvolvidas conforme uma grade específica, homologada pelo Departamento de Polícia Federal. Nessa grade temos aulas, por exemplo, práticas de armamento e tiro, defesa pessoal, educação física. Então, o profissional sai daqui realmente capacitado para o mercado de trabalho. Exape Escola de Segurança, aqui no bairro Aventureiro, na rua. Guilherme Clay, 47. Telefone? Telefone é o 4799769-2249. Você quer ingressar no mercado de trabalho que mais cresce no Brasil? Vem para Exape. Exape Escola de Segurança. Porque aqui você vai receber o melhor curso e vai sair pronto, apto para trabalhar na área. Vem para cá. Tchau. 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 Tchau.